Lili Num ar de pixels Num porto sem fim O mundo gira Mas tu não vês O tempo passa e tu não crês Oh Lili Atrás da tela A vida apaga-se tão bela Vizinhos passam mas não ouves mais O som da cidade tão longe faz Fechou as janelas, cortou o som Seu mundo é virtual, um velho dom Escreve palavras, partilha o seu ser Com desconhecidos que nunca vai ver Foge do real, foge do olhar Numa ilusão, escolha-se guardar Oh Lili Por que navegas assim? Num mar de pixels Num porto sem fim O mundo gira Mas tu não vês O tempo passa e tu não crês Oh Lili Atrás da tela A vida apaga-se tão bela O sol se põe mas tu não o vês As estações mudam mas não as crês Recordações apagam-se devagar E tu te fechas sem pensar Os anos passam como um filme antigo E tu ficas presa nesse abrigo Oh Lili Oh Lili Por que navegas assim? Mas lá fora o mundo ainda jaz Oh Lili Não te pegas mais Ainda há tempo De voltar atrás Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto